Olá, curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Meu nome é Daniel e hoje quem está batendo papo comigo é a Jordana Vidal. Ela é especial... Ah, tive que olhar aqui, ó, terá o Peter Jungiana e especialista em neuropsicologia. Isso! Olá, pessoal! O que é neuropsicologia? Olá, pessoal! Tudo bem? Obrigadão por ter vindo. Imagina, neuropsicologia é o entendimento do comportamento fisiológico, neuronal, do que acontece dentro do nosso cérebro para a gente avaliar esse comportamento externo. Então, a gente entender qual que é, qual a função do epitálamo, do tálamo, do bulbo, do neocórtex, entender como foi a evolução desse cérebro, como a gente lá atrás, quando a gente vivia na savana, qual que era o tipo de necessidade externa que a gente tinha, quais eram as sinapses neuronais que a gente desenvolvia para trazer isso para o comportamento externo, para agrupar isso em sociedade, ter esse tipo de evolução, porque, basicamente, o nosso corpo, ele é de 100 bilhões de anos atrás. A gente pouco desenvolveu, a única coisa que desenvolveu, que teve uma evolução, foi o nosso cérebro. E foi a partir do aglomerado das nossas células, que o nosso sistema nervoso central era dividido pela toda a extensão do nosso corpo. Ele simplesmente se agrupou com uma forma de gerenciamento... Pangeiro da cabeça. Isso, pangeiro da cabeça. O gerenciamento para ela começar a estocar mais energia e a gente estocar mais energia para não ter tantos gastos energéticos assim, para a gente sobreviver mais. Poupar, porque antigamente você não ia comer um bife... Um bife a cada três horas, né? Não, você não ia comer uma vez por semana. É, uma vez por semana e olha lá. Eu fico pensando, essa galera muito do passado devia comer uma vez por semana. A gente era a raiz, gente. A gente era a raiz, mas o nosso corpo... Agora, duas horinhas... Ai, tenho que fazer minha, vou fazer no mal. Dão doquinha, dão doquinha. Mas o nosso corpo foi feito para isso, para esse tipo de sobrevivência. Sobrevivência é a raiz, é a guerra, ele foi adaptado para isso. A gente tem uma adaptabilidade muito grande interna. E isso é muito legal de entender, porque você vai no cerne da questão. Opa, o que está causando aqui? Qual que é a disfunção mesmo? Qual que é o lado do nosso comportamento fisiológico que está gerando esse comportamento? Porque a célula, quando ela se agrupou, quando ela entendeu, ela tem uma inteligência muito maior do que a gente, né? Porque ela já foi construída bilhões de anos atrás. Ela já sabe quais são os gatilhos que tem que disparar para a gente ressignificar, para a gente melhorar aquele comportamento e trazer aquele aminoácido, aquela proteína, aquilo que realmente o nosso organismo interno está precisando. Então, é mais ou menos assim que eu sou apaixonada. Mais ou menos assim? É o que eu sou apaixonada. Sou mais ou menos apaixonada. É, mais ou menos apaixonada. Você gosta de administrar a empresa, mas eu sou mais ou menos apaixonada. Sou muito apaixonada por isso, porque assim, é onde a gente consegue pararmos de sermos vítimas do acaso. A gente volta a pegar o leme da nossa vida. Então, a gente deixa de ser vítima. A gente realmente consegue entender e trazer isso de uma forma simples e de uma forma mais direta e efetiva. A medicina, o que eu costumo dizer é que a medicina, ela se especializou muito em doença. A gente tem uma enciclopédia enorme, os médicos, assim, dó de ficar decorando nomes e nomes e nomes e nomes de doença. Mas qual que é a causa efetiva? Vamos fazer o caminho reverso para isso. Como que é o funcionamento de fato interno? O que o nosso cérebro precisa? Porque o nosso corpo está aqui para sustentar ele. Então, assim, toda descarga da nossa comunicação, o nosso corpo serve para aguentar os descargos eletromagnéticos e bioquímicos e bioelétricos que o nosso cérebro está emitindo. Cada célula precisa dessa comunicação. Então, é isso que eu vejo de grande vantagem quando a gente entende de fato isso. Entendi. A gente corta caminhos. Sim. Tá, vamos lá. Hoje está se falando muito em dependência emocional, está se falando muito de uma coisa... O ser humano está ficando mais individualista, tanto a mulher quanto o homem, nas suas atmosferas, né? Sim. Também tem essa coisa do auto-se conhecer? Muito. O auto-se conhecer remete a isso. Remete a como que suas funções mesmo, básica, funcionam. O auto-conhecimento é você saber qual que é o teu alimento, o porquê que é da dependência. A dependência é uma carência. É. É uma carência não só afetiva, mas uma carência física. É uma carência do alimento que nutre. Que você não só se alimenta, você precisa nutrir, se nutrir, se... Nutrir. É, se nutrir. Normal. É, normal, normal. Normal, normal. Então, a gente traz isso... A gente traz isso como entendimento para nós sermos melhores do que fomos ontem. Então, essa carência, essa falta de nutrição faz com que a gente se torne merced do mundo que está aqui fora, né? Desse tanto de estímulo, dessa tanta distração, esse mundo que nos distrai e não nos direciona de uma forma mais efetiva. Você hoje tem uma clínica, você atende? Não, eu estava trabalhando numa clínica de medicina integrativa, que eu gosto muito da parte da tecnologia, que é a tecnologia, que é a biotecnologia, que são estímulos frequenciais de aparelhos de cientistas, que já foram desenvolvidos lá atrás, físicos alemãs, que começaram com todo esse aparato da medicina frequencial, que é a medicina do futuro. E dentro dessa clínica, existem, junto com esses aparelhos, um protocolo mais efetivo para recuperar o meu stase celular. Então, eu estava dentro dessa clínica, gostava muito da parte do gerenciamento, de fazer essa parte de estrutura, eu sou mais dinâmica. Agora, eu comecei a fazer os atendimentos, estou fazendo atendimento online e quando há necessidade de presencial, né? Por causa da pandemia, agora a gente voltou com tudo, vou em centros de co-working, fazer atendimento direto. Ah, entendi. Tá, é, antes a gente, a gente não falou, a gente colocou o livro ali. Ah, é, da medicina, que é a base do Richard Craig. Fê, tá na geral aí, tá mostrando, tá pra beber bem? Então, a gente não precisa pegar. Que é um dos, é um dos médicos, um dos cientistas que iniciaram essa onda da medicina frequencial, que eles pegaram a base de toda a decodificação da parte frequencial do sistema, dos órgãos, porque tudo, tudo tem uma energia frequencial sendo emitida, né? Lá do Einstein, a gente já sabe que matéria é energia condensada. Então, eles já decodificaram, os cientistas já decodificaram o comportamento de cada célula, de cada órgão, de cada funcionabilidade do nosso organismo e isso é a base pra gente entender como que esses aparelhos também funcionam. E o porquê, por que de utilizar esses aparelhos? A forma de resposta que eles têm são 300 vezes maiores o estímulo do que uma parte de uma, de um remédio que a gente ingere, que ele não passa, ele não passa pelo sistema digestivo, ele não tem perca de informação, porque tudo é, nossas células, nosso corpo é uma, uma, um aglomerado de células que se comunicam de forma eletromagnética. Então, se você entende a linguagem, de fato, dessa célula, qual, qual que é o, a perca, né? De comunicação ali, é quase, quase nula, você tá falando, você tá falando de forma direcionado pra elas, é como se você tivesse a ligação direta, falando, oi, celulazinha, é assim que você tem que se comportar. Você viu que ela tá falando de terapia de choque aqui, né? Eu desenhei na minha cabeça, o cara com aquele negócio que... Tá aqui, ó, a cadeira... É, a cadeira elétrica, ela vai lá e pega o choque. E a galera que te procura, qual é o padrão do teu paciente, assim? Claro que você não vai ser um jeito de falar, não... É... Ah, por que eu não vou numa psicóloga comum, eu vou em você? Porque eu trato o organismo como um todo. Tá. Eu vou trazer a parte do como que você tá se alimentando. Eu me preocupo como que você tá... Você vê muita prevenção. É. Eu vou me preocupar como que você tá se alimentando de forma física. Eu vou me preocupar como que você tá se alimentando de forma emocional. Eu vou me preocupar como que você tá se alimentando de forma espiritual. Então, é um aglomerado. Eu fugi do só da psique. Só da mente. Porque chegou um momento que só ela... Ela não explica as coisas. Porque eu entendi também que a mente mente. Ela tá o tempo inteiro mentindo. Se a gente for colocar ela como a... O nosso capitão... A gente vai afundar esse arco. Porque ela tá construindo memórias em cima de percepções que podem ser desfasadas. Por exemplo, um pai que criou dois irmãos. Se acontecer um sistema traumático na família, a percepção de um irmão pro outro, do mesmo acontecimento familiar ali, pode ser em volta da mesa, de um aniversário, é completamente diferente. Por quê? Porque existe uma construção diferente de memória. E a pessoa se apega a cada memória diferente. Porque é a tua percepção, é a tua visão. Então, ampliar a tua percepção, dar novas informações pra aquele ser humano, tá mudando a forma que ele se autoconhece. Entendi. Tá mudando a forma que ele... Qual que é o diálogo interno com ele mesmo? Nossa, falando em diálogo interno, porque eu moro sozinho. Então, o meu diálogo interno, ele não para. A não ser se eu tiver que conseguir assistir na TV, ou ficar no TikTok. Pra se desligar. Pra me desligar. É, pra se desligar. Porque senão... Fica o tempo inteiro ali. E é muito louco. Isso que eu gostaria muito de controlar, na real. Porque esse diálogo interno, quem mora sozinho, tem muito. Sim. E eu não venho todo dia aqui pra produtora, por exemplo. Então, eu fico muito tempo em casa, sozinho. E, às vezes, mesmo com a TV ali ligada, sei lá. Tem dias que o diálogo interno é muito favorável. Tem dia que é uma merda. E aí começa a entrar numa espiral de ódio, assim. É aquele diálogo severo. Severo. Ele tá te punindo o teu primeiro. É, e aí eu percebo que eu tô começando a ter aquele deansiedade por causa disso. Mas o porquê? Porque, assim, o nosso cérebro emite ondas cerebrais, certo? A gente, tudo é medido em hertz. Hertz, porque hertz é por causa do sobrenome do físico alemão que descobriu isso. E ele é medido, a gente tem esses padrões de frequência que ele vai sendo emitido. A gente tá só trabalhando no estado gama, que é o estado mais acelerado dessa frequência de emissão cerebral. E por que que daí dá TDAH, síndrome do pensamento acelerado? Síndrome do pensamento acelerado. Porque a gente tá recebendo estímulo o tempo inteiro. A gente não tem ondas de TV, de rádio. Você acha que tudo isso nos interfere? Tudo isso entra no nosso campo eletromagnético e tá nos desestabilizando, tá nos estimulando. A gente recebe estímulo o tempo inteiro. E toda essa parte de criação eletrônica, de tecnologia, tá emitindo sinais o tempo inteiro. Porque da onde que tá vindo a comunicação de um aparelho pro outro? São ondas que a gente não vê, mas ela existe. Sim. Então, tudo isso tá estimulando e fazendo com que a gente fique na frequência gama. A gente precisa conseguir baixar essa frequência. A gente precisa voltar pro TETA. A gente precisa tentar estimular isso pra voltar. O próprio delta é onde a gente tem o sono REM, que é onde a gente limpa todo o nosso lixo da psique, que é no sono. E a gente não consegue mais entrar de tanto ansioso que a gente tá, de tantos estímulos que a gente recebe. De tanto que esse diálogo interno tá errado. Porque ele tá severo, ele tá agressivo. A gente não entrou numa pós-pandemia, a gente não tá com índice de depressão, índice de dispensamentos, assim. Tá obsessivo, tá excessivo, tá faltando amor com nós mesmos. Mas e tudo isso vem desses estímulos que a gente tá recebendo desses aparelhos, dessas tecnologias que nos cercam. E a gente tem que aprender a parar e limpar. Limpar é igual limpar o lixo da cozinha todo dia. Se a gente deixa o lixo lá, ele não... Vai vir as mosquinhas. Vai vir as mosquinhas, vai vir o odor, vai vir outros bichinhos. Então é isso que a gente tem que fazer também com a nossa psique. Só que isso de forma confluminada. Não só a mente. É o todo. Então é esse que é o diferencial. É isso que eu fui atrás. É isso que... É isso como se fosse a minha alma intuindo que é dessa forma que a gente tem que se curar. Nossa, então eu tô muito num lugar errado. Vou contar um pouco o que eu faço. Como? Aí você vai... Vamos fazer uma análise grátis aqui. Eu chamo a galera só pra ter a consulta grátis aqui. Ao vivo, ao vivo. Ao vivo. Você falou dessas informações. Isso não é época de pandemia. Isso sempre foi... Na verdade, assim, eu nunca, desde criança, desde criança, eu nunca sempre tive TV no meu quarto. E eu sempre dormi com a televisão ligada, mas naquele sleep, né? Pra desligar sozinha. Depois que você dorme, você fala, ah, tô ficando com sono. Botar uma morinha, apaga, ok. Uhum. Aí eu ficando mais velho. Isso foi agravando. Eu já perdi relacionamento. Já acabou o relacionamento. Por causa disso. Você não consegue mais dormir se não... Se não tiver ligada a TV. Se não tiver ligada. Eu não consigo. Eu sigo TV e... Por exemplo, hoje eu não assisto TV aberta. Se fosse a Amazon, Netflix ou o YouTube. O YouTube, beleza, ele segue rolando. Só que aí que acontece. Isso é um problema. Sai de um vídeo do YouTube de um canal e vai pra outro canal, aí a equalização de som do cara é diferente, aí me dá um... Já disse. Me acorda. Aí me tira. Então, geralmente, eu tento manter... Boto uma série, só que tanto a Amazon como a Netflix, ela entra assim, quem tá assistindo ninguém, pá, ela desativa. Você acredita, Jordana? Acredito. Porque eu acordo se parar de... A televisão parar. Eu acordo, faço assim, ó. Como eu piloto do celular, eu faço assim. O celular... Sem olhar, assim. Só com o mínimo do olho. Botei, pá. Legal. Eu volto a dormir. Porque você entrou num padrão de comportamento que você precisa daquela emissão de onda, que aí, quando você se sente seguro, pro Luiz, hiperestímulo. Você tá hiperestimulado. Aí entra hiperatividade, entra o TDAH, entra tudo. Porque daí você tá sempre no gama. Você não relaxa. Mas aí que tá. Eu já tentei não ligar de novo. Mas é o que acontece. Eu ligo. Aí eu acordo. Aí é três horas da manhã que eu acordar. Estuti. Eu me esperto. Se, por exemplo, acabar a luz de madrugada, eu acordo. Meu Deus. Eu acordo. É o hiperestímulo. Entendeu? É o precioso. É o exemplo. É por isso que eu tô te falando. É o exemplo mais do que claro do que o que a sociedade moderna fez com a nossa mente, com o nosso cérebro. É o hiperestímulo. A gente necessita, a gente se sente seguro quando a gente tá sendo hiperestimulado. Aí o que acontece, a gente, no sono, com o sono REM, a gente tira todo esse lixo da nossa psique. Porque você tá só acumulando, 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 vai chegar uma hora que a tua mente vai tá te dominando e você não consegue mais dominar a tua própria mente. Entendi. E aquilo vai te consumindo. É uma energia que tá te consumindo. E aí o que que isso causa? Isso causa cansaço, isso causa estresse, isso causa irritabilidade. Você começa, as suas células começam a ficar com mais, ela começa a mandar estímulo como se você estivesse faltando nutriente intracelular. Então você começa a comer mais, isso leva, aí a gente consome mais, a nossa célula não consegue processar, tá gastando mais energia ainda do que ela pode ter de reserva de energia. Isso vira um caos. Isso vai virando, por isso que é sistêmico. Porque de uma coisa gera a outra. Aí você nunca vai conseguir emagrecer, vai tá sempre no sobrepeso. Me chamou de gordo, tá bom. Não, 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 não. Não chamei ninguém de gordo. Mas assim, a gente sempre tem aqueles quilinhos, aquele tipo de consumo, aquele tipo de consumo de dieta que a gente precisa das calorias rápidas, né? Que o nosso cérebro precisa, porque o nosso cérebro consome glicose. E ele precisa daquele consumo imediato. Só que aquilo é nutritivo, de fato? Não é. Então vira uma bola de neve. Por isso que a gente tem que sentar e olhar pra esses tipos de comportamento, esses tipos de estímulos, e limpar. Porque não são todos os estímulos que estão ao nosso redor que são saudáveis, que são sadias. E me diz como, como é que eu consigo, é com medicamento? Porque é difícil? Não, não. Eu não sou do medicamento. Não sou do medicamento. Beleza, não. Mas qual é o caminho? Não me vem com esse negócio. Ah, meditar. Eu não vou meditar. Não vem com é. Eu não vou meditar. Mas sabe que a meditação é muito boa. Não, eu sei que é, mas eu não vou. Não entendeu? Porque é da meditação. A meditação te tira desse hertz gama que tá emitindo, que você tá ali o tempo inteiro, sabe? No alerta. É, no alerta. Então ele vai ajudar a você acalmar a tua própria mente, você diminuir essa. Existem aparelhos e padrões frequenciais que vão estar fazendo um estímulo de onda, que vão estar te equalizando, entrando em ressonância pra te... Tipo áudio, essas coisas? É, tipo áudio. É, tipo aparelhos que têm eletrodos, que eles vão estar diminuindo essa emissão de ondas cerebrais, que vão estar te desacelerando. Então, que mais? Existe a parte da tua dieta que você vai estar mudando isso. Existe a parte de você tomar consciência, tomar consciência da tua resposta automática do teu comportamento. Existe a forma de você começar a criar novos hábitos, tornar... O hábito mais difícil que a gente tem é parar de sermos nós mesmos. Então, o que que quebra esse padrão de comportamento? É a gente trazer um novo eu a cada dia. A gente tem 24 horas e o tempo que a gente tem é só nessas 24 horas. É a nossa mente que fica tão ansiosa e com vontade tanto de controlar o que vai os outros acontecimentos que a gente acha que a gente cria ilusão que existe futuro e passado, mas na verdade é só o estado presente. Então, é a gente voltar pro estado presente, esse estado de consciência. É isso que faz a gente se libertar dessas programações, esses hábitos ruins, desses mindsets ruins, desses pensamentos ruins. E a gente começar a criar esses novos, mas é o estado da consciência. É o estado da consciência do momento presente. E isso muda tudo. Você acha que todo mundo é passível de um tratamento, um acompanhamento e mudar esse comportamento? Uma pessoa super... Todo mundo. Super... Vamos lá. Vou dar um exemplo. É... Fugiu a palavra aqui. Ansiosa? Não, não. Cara, me fugiu a palavra completamente. Narcisista. Ah. Um narcisista. Você fala muito hoje disso, né? Fala, fala muito. Um narcisista, aquele... Ou a... Ou o narcisista. Porque tem aquele... E chega a ter... Tem gente que é perigoso. Sim, sim, sim. Que beira a psicopatia. É, é. Desde que não tenha... Sociopatia, né? Isso. Desde que não tenha evoluído por um grau de psicopatia, de sociopatia, a pessoa tem. Porque narcisista é só um transtorno de personalidade. É um transtorno de personalidade que ela não se percebe. que ela tá ali e o narciso é um comportamento. É um comportamento que ela não conseguiu se enxergar de fato. E tudo que ela faz é pra... 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 Pra animar. É. Pra alimentar. Pra alimentar o seu próprio ego. Então, é um ego muito exacerbado. E a gente vê milhões de pessoas aí no mundo, né? Os grandes... É que isso tá demais. Isso tá demais. Tá demais. A gente percebe. A gente tá numa... Falo que a gente tá numa neurose coletiva. É. A gente entrou numa neurose coletiva. Que a gente... É difícil a gente ver uma pessoa realmente tem a percepção de si mesmo. E eu acho que todo mundo é capaz de ter uma percepção de si mesmo. Só que basta a gente querer se olhar no espelho. É dolorido? É dolorido. Eu já passei por isso? Eu já passei por isso. A gente percebeu nossa verdade, nossa verdadeira essência, perceber a nossa sombra. Não é fácil. mas com muita consciência e lucidez a gente consegue fazer isso. Toda pessoa é passível de transformação. A gente pode ser diferente do que a gente foi ontem. Basta a gente tomar consciência daquele comportamento que não nos... Não nos tá impulsionando pra lugar nenhum. Sim. Só tá nos fazendo afastar das pessoas que a gente ama, nos afastar de uma versão que a gente pode ser de melhor, né? Porque eu acho que todo mundo quer ser melhor do que a gente foi ontem. Eu não quero continuar... Você quer continuar sendo a mesma pessoa de 10 anos atrás? Não, gente, de forma alguma. De forma alguma. Há muito tempo isso é muito claro pra mim. Tem momentos que é mais difícil e tem momentos que dá pra decolar. Eu sempre penso... Sei lá, acho que foi muito de criação o meu pai. A gente tá aqui na Terra pra evoluir, né? Então, se eu falar pô, eu tô igual a 10 anos atrás é porque... Não. A não ser que se eu acertei muito, né? Que é muito difícil. Que é muito difícil. Eu com 30 anos tava... Pô, já tô o cara. Já tô a linha... Não, não é. Aí é o narciso. Aí é o narciso. Aí é o transtorno de personalidade. Exatamente. Do qual ele é perfeito e os outros que estão causando dor nele. Ele nunca causa dor em ninguém. Aquele arquétipo de vítima, né? Arquétipo de vítima. Ele é sempre o vítima, só que ele não entende que ele é o causador. Ele é o causador do problema. Mas essa da evolução, a gente tem que pensar assim, a criação nos deu um mega de um órgão que é capaz de produzir, porque é onde tá a mente. Ela só tá num campo que é um órgão que é o cérebro. Mas ela é um super, super órgão que tem uma super capacidade de neuroplasticidade, de ressignificação, de novas sinapses neurais. Você acha mesmo que o ser humano foi feito pra ser limitado da forma limitada da qual aquele comportamento, a gente tem que repetir aquele comportamento por 100 anos a fio, 50 anos a fio? Acho que é uma questão de você analisar o que a gente tem em mãos. Sim. Analisar cada potencialidade daquele órgão e a gente superar isso, né? As máquinas, o computador... Quer mais água? Ai, por favor. Eu quase não falo. A gente quase não fala. Eu tomo aqui várias. É, várias. Desculpa, pode continuar. Imagina. Obrigada. O computador é só uma réplica da nossa mente, da nossa capacidade. Por que que existem tantos estudos? Por que existem vários institutos? Porque ela não para. E a gente só usa 5% dela. Eu falo que é menos que 5%. Porque é uma capacidade, é um super poder que a gente tem. Estão fazendo fotinho? É. É, tem que... É porque, como ele está sozinho aqui, os meninos tiveram isso aí, é o menino que tiram. Aí ele, coitado, tem que botar mais uma função. Tem que fazer tudo, Tadinho. Aí eu já sobro... Não é ele que pega a água, não é ele que tira a foto, mas sobrou. Sim, Fê? É, hoje ele está fazendo tudo. Tranquilo. Obrigada. E eu prefiro as fotos, eles são as mais legais. Oi? As mais espontâneas, que daí ele não fica tanto ali no... Ele tinha uma com todo o cenário, fica bem bacana. Ah, isso aí. Pode tirar de longe aí. É, vai dar aquela força, vai dar aquela força. É a força. E aí, na conversa agora, eu me perdi onde a gente estava. A parte da evolução da nossa mente, do nosso comportamento, que você estava dizendo que você não é aquele menino de 30 anos, que você não é finito, né? Então, o que a gente tem é aproveitar isso para tirar o melhor proveito, para a gente poder estar evoluindo constantemente. E agora o povo está muito nisso, né? Tem a opinião formada e não muda nem a pau. Fica virar uma caixa. Gente, mas a gente virou pequenos projetos de ideologia. É? Que a gente briga por ideologia. Ideologia. E não muda. Não aceita. E não muda. Como se a tua verdade fosse a melhor verdade do mundo. Exatamente. Isso é muito doido. Isso é muito doido. E a gente está muito... A gente entrou numa geração muito radical, né? Muito? Eles radicalizaram tudo. Tudo? Se eu falar uma besteirinha aqui, eu estou cancelado. Cancelado. Lei do cancelamento. Nossa, agora é cancelamento para tudo. Cancelamento. É como se você só fosse aquela partezinha daquela tua fala, daquele teu pensamento. Tudo que você fez de bacana não vale mais nada. Você cometeu um errinho, uma gafezinha. Pô, você acabou a tua vida. Aham. É um absurdo isso. É um extremismo. É um extremismo. Não vê o que aconteceu com o monarco. Acho que é um extremismo daquilo. Extremista. Fez besteira, fez besteira, estava bêbada, não deveria. Inclusive, ele abriu, tacou o podcast, falou isso. Isso eu não vou fazer mais. Sim, sim. Mas é o reconhecimento do erro. É o reconhecimento do erro. Eu vou evoluir a partir dali. Gente, é a partir dos erros que a gente evolui. As pessoas queriam que ele morresse, que ele se matasse por causa de um comentário que ele fez. E agora lá o Flow está pagando. Está até um hashtag, né? Hashtag monetiza a Flow, né? Porque o YouTube tirou. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Derrubaram tudo por causa de uma frase. Mas é a banalização do comportamento humano, certo? Acho que ninguém mais tem amor, ninguém mais tem respeito, ninguém mais tem consideração. Você tem que ser... É que na verdade, o que que veio? Instagram, rede social, o perfeccionismo do comportamento, no qual aquilo não existe, aquilo é real. Nós somos dotados de inúmeras perfeições e iremos morrer nos renovando, evoluindo. Sim. Acho que é uma crescente, é uma escadinha, né? Ninguém chega lá no topo. E a partir do nosso erro, a gente vai voltar a três, quatro degraus para a gente subir um. E o comportamento humano sempre foi assim. Eu acho que a gente olhar para isso de uma maneira mais amorosa, a gente olhar para isso de uma maneira mais... Mais humana. O ser humano esqueceu de ser humano. O cara não se coloca um minuto na pele da pessoa. Não. Não coloca um minuto na pele da pessoa. Exatamente. Nem um minuto. Isso que está acontecendo. Nem um minuto. Não tem mais compagnie. Nada. E a frieza... A frieza e o calculismo, é verdade. É. E todos com teto de... Vidro. Todo mundo tem teto de vidro. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Só que aí, cara, o cara não está exposto todo dia na internet, porque esse é o padrão. O cara que condena os haters, a galera do cancelamento, não é a galera que está todo dia com a cara. Um ou outro. Vai um Felipe Neto da vida, essa galerinha, também foi lá e ataca por causa dos views. Sim. Ou você é... Todo mundo tem teto de vidro. Todo mundo. É. E tem o processo, né? Eles vão falar daquilo que está dando mais views, daquilo que está sendo mais comentado, daquilo que dá mais ibope. Então, às vezes, nem é o pensamento de fato do cara, ele só está indo atrás porque é o que está em voga. Opa, vou ir na crista da onda. Não, geralmente um cancelamento rolava dois meses, né? Hoje, assim, é o cancelamento da semana. A galera está caçando o cancelamento para ter hype. Para ter... Isso, exatamente. Você viu aquele lance por dentro do Gentili, por exemplo? Ah, da hora do filme? Uhum. Cara, foram... Aquilo foi ridículo. Eu não consegui nem dar em bó. De algo que tinha acontecido lá atrás. 2017. Eles fizeram só para manter isso. Para ser a polêmica da semana. Passei a bola da vez. Passei a bola da vez. Passou... Aí veio o Arthur Duval. Ah, tudo bem. Fez cagada. Mas... Está lá. É da semana. Ninguém nem lembra mais. Sim. Ninguém nem come. Vê se tem um vídeo no TikTok. Sim, sim. Mas alguém se aprofunda de fato no ser humano que está ali ou ele só se aprofunda de forma banalizada num comportamento num erro que ele teve? É isso que as pessoas estão fazendo hoje em dia. Só que elas esquecem... É o que a gente acabou de comentar. Elas esquecem de serem seres humanos, né? Teve um podcast... Logo no dia eu conversei aqui com o Rodrigo... No dia que aconteceu eu bati um papo com o Rodrigo Bedvides que faz meme. Aham. Falei... Ele falou... Já soltei. A gente falou do Monark nesse dia. Eu falei... Brother, todo mundo está aloprando, detonando o cara chamando o cara de nazista que é óbvio que ele não é. Mano, e se esse cara se mata? Qual é a tua... Se o seu cara se mata? Qual é a tua responsabilidade efetiva e consciência? E você não vai ficar mal? Você dá uma merda se o cara pira e se mata? E a tua consciência vai aonde? Aí a galera... Aí o cara fala... É verdade. A gente... A galera não se coloca. Não. Não. A dor do outro. Não, não. Não enxerga a dor do outro. Não enxerga. É porque elas acham já que elas não têm dor, né? São julgadoras. São julgadoras. São julgadoras. Porque a internet também fez isso, né? Virou. Todo mundo virou juiz. Todo mundo bateu o martelo. Deram voz pra quem... Ninguém tinha coragem antes de ter voz. É. Que presencialmente... Eu duvido que essa pessoa tenha coragem... Não, não faz. De chegar na cara e falar, né? Só atrás ali do seu computador. Sim, no tecladinho. Com aquele nick da praia. É, aquele nick. Você não vê nem a cara do Felipe. Não vê nem a cara. Não é fácil você ser hater. Quero você ser hater, de fato, quando você vai averiguar as provas. Você vai fazer pesquisa de campo. Você vai atrás. Você dá a tua cara ali. Mas as pessoas estão ali muito confortáveis, né? É, faz o diálogo. Atrás da... Não, isso aí tá... Atrás da sua própria opinião. Eu acho que, assim, o mundo... A gente tá recebendo muitos estímulos. O mundo tá muito cheio de opinião. E o mundo tá com pouco resultado. Então, assim, não quero... A gente tem que começar a abolir. Não quero saber da tua opinião. Quero saber do teu resultado. Qual que é o teu resultado como ser humano? O que que de bem você fez além... Além de si mesmo? O que que você realmente causou? Qual que foi a reverberação disso? Então, a gente começar... A gente entrar na... Eu bato muito de frente, assim. Não bato de frente, mas eu gosto muito de levantar essa bandeira. Que a gente tá numa nova era. A gente tá numa era de uma humanização. Porque se a gente começar a caminhar por esse caminho... Que vai ser das futuras gerações, gente. O que será? Não sei se você tem filhos ou não. Sobrinhos. Mas, assim... Vamos começar a pensar... O que que essa galera tá deixando pro mundo, sabe? Então, é... Entrar numa nova era... É entrar numa era de evolução. De uma evolução pra gente olhar pra dentro. Pra gente se colocar no lugar do outro. Ouvir mais também. Ouvir mais. Dar menos opinião. Exato. E ouvir mais. Colocar mais. Os ensinamentos da vozinha. Por que que a gente tem duas orelhas e uma boca? É só fazer matemática, né? É muito mais importante ouvir. É muito mais importante ouvir do que a gente, de fato, falar. Fale quando você, de fato, for tocar de verdade no coração das outras pessoas. Exatamente. Não quando você for criar barreiras ou lançar lanças pra criar feridas. Sim. Então, assim, é isso que é a consciência. É isso que é o autoconhecimento. É isso que trazer a auto-percepção do que é ser humano de verdade. Então, quando a gente traz isso, de fato, a gente amadurece. A gente evolui. A gente para de criar o hábito de sermos nós mesmos. A gente começa a criar uma nova personalidade. Uma nova persona. E isso que Jung também mostrava. Que a gente traz esse... Eu quero falar um pouco de Jung daqui a pouco. É. Isso que Jung trazia muito. Que é essa parte do inconsciência coletivo da humanidade. A gente tem isso. A gente tem um campo. A gente tem um campo morfológico. A gente tem um campo no nosso planeta. Que nos protege de várias ocasiões cósmicas e sinistras. Assim, que podem acontecer, não é? Bater aqui no nosso planeta. Que é tipo como se fosse um cinturão. Existem vários cinturões. E ele mostrava que a gente também está conectado a isso. Então, o que cada um está reverberando? O que a gente está entrando em ressonância com esse campo mental da psique? E trazendo essa parte do inconsciente. Nosso inconsciente age com 95%. A gente só tem 5% de consciência do nosso padrão de comportamento. É trazer esses 95% em voga. E isso está os sonhos. Isso está a nossa parte intuitiva. O Jung é muito dos sonhos, né? Muito dos sonhos. Ele traz muito essa parte intuitiva do ser humano. Ele traz isso muito a parte dos desenhos. Ele aflora muito isso. Esse lado artístico humano. Que é onde está a beleza do ser humano. A beleza do ser humano está na racionalidade? Está na matemática? Não. O belo... O belo é... A alta expressão do belo é a arte. Sim. Então, por isso que a gente se encanta tanto. Por que a sua profissão é essa galera artística, essa galera intuitiva, que é o que nos encanta, que é o que nos tira da nossa realidade e nos mostra de uma forma poética, de uma forma bela, aquele comportamento que a gente pode moldar e a gente criar de uma forma mais... Mais amorosa. E positiva. E positiva, sim. Então, ele traz muito isso, sabe? Essa percepção da nossa intuição que a gente tem que trazer mesmo. Tem que trazer em cena. Não pode separar. Que a gente está vivendo uma realidade, um dogma, na verdade. A gente ainda está vivendo um dogma do século XVII. Que é como que René Descartes falou que o nosso corpo é uma máquina. E que a nossa mente não influencia o corpo. A nossa mente influencia o corpo, sim. Assim como o corpo também influencia a mente. Um está para o outro. Não tem nada separado. Por isso, dessa visão sistêmica. É você trazer o que de melhor cada matéria, cada assunto e cada profissão. É não ficar puxando sardinha só para o seu lado. É você olhar que o que o físico está falando é legal. Que o bioquímico, que o biofarmacêutico, que a física quântica, que o engenheiro elétrico. Tudo está concombinado e tudo fala a mesma coisa. A tecnologia só está trazendo para a gente resultados físicos de tudo o que as sociedades lá atrás já falavam. Há 7 mil anos atrás, os sacerdotes, a medicina tradicional chinesa. Tudo isso já trazia como forma de essência a parte dos fitoterápicos, a homeopatia. Tudo que trazia de essência para a nossa recuperação da homeostase corporal. Então, é fazer esse aglomerado, trazer o que tem de melhor, olhar mesmo o que tem de melhor, o que tem de resultado, para a gente se transformar. Tá, agora falando em transformar. Falando em transformar. Pesa. É, vamos pegar esse ponto. Quanto tempo, qual é a média, sem teoria louca? Ah, 20 dias. Adoro. É, sem teoria, 20 dias, não sei o que. Mas deixa de moda. Tudo bem, eu sei que cientificamente é provado. Você sabe, que é a comprovação do comportamento celular. Sim, eu sei. Então, ele precisa de uma... Mas nem todo mundo é igual. Não é igual. Ah, é que tá. Tem 7 dias, que é o padrão de comportamento celular. Tem de 7 a 21, 7, 14, 21. Ah, então tá. Então, tem isso, tem essa resposta mesmo. E a transformação vem a partir da tua vontade. Ok. O que é o poder mais forte do ser humano? Qual que é a potência mais forte do ser humano? Lembra do meu diálogo interno? Então, vamos lá. Volta. Eu sou advogado do diálogo aqui. Volta. Volta no diálogo interno. Ah, então. Você tem o que eu te falei. Um dia eu tenho um diálogo interno que eu tô ok, inspiradão. Tá maravilhoso. Ah, vou caminhar, tô bem, vou comer legal, não vou tomar uísque, vou... Pá, ok. Tô perfeito aquele dia. No dia em que eu tô cagado. Entendeu? Como a pessoa... Aí, naquele momento, se eu quiser mudar alguma coisa no meu diálogo interno, que eu falo, puta, tá cagado, eu preciso mudar. Nesse dia eu falo, beleza, agora eu tenho 21 dias pra habituar. Certo? Só que no dia seguinte, meu diálogo interno vai me boicotar. Tá no teu poder de decisão. Tá, mas não é fácil. Como é que segura esse... Entendeu? Aí, existe algum tipo de hack, ou algum tipo de hábito que você faz no primeiro dia que vai te... É como se você fosse passando cada dia. Cada dia. Imagina um AA, sabe? Um dia de cada vez. Tem alguma forma de você não hackear, ou não sabotar o teu processo de mudança, mas de você se manter forte? Porque, às vezes, você tá bem um, dois, três dias, só você recebe uma notícia porrada, você desaba, né? Tem, o hackeamento é, você dá o alimento pras suas células, é a parte nutricional da célula, que são os aminoácidos. A depressão, às vezes, o que que causa depressão, às vezes? É a falta do mineral. É, do vitamina D, né? É. D2, né? Não, tem várias. É um aglomerado de minerais, aminoácidos, que a nossa célula tá perdendo a parte de absorção, que a gente tem a célula dos nossos receptores, e ela não consegue mais, ela tá tão intoxicada que ela não consegue mais absorver aquilo. E daí, o que que a célula começa a dar como indicador, estímulo? Ela começa a te dar um comportamento depressivo, entendeu? Ela é muito inteligente. Então, o que que é? O hackeamento é, você vê, de fato, o que a tua célula precisa pra se alimentar. Quais são os minerais, os aminoácidos. Fazer um teste, vai numa medicina integrativa, faz o teste, avaliação dos seus minerais, quais são as bases que estão em desequilíbrio. Aí, você já começa a tratar do teu corpo. Então, mais o negócio de tu pegar aquela vitamina na farmácia que tem de A a Z lá e tomar, aleatório, não é tão específico. Não, você tem que, o teu corpo precisa. O equilíbrio. A gente tem o equilíbrio, a gente tem uma necessidade, né, lógica ali daquilo. Por isso que é ótimo fazer esses tipos de testes sanguíneos pra você ver, de fato, o que que tá em desequilíbrio. Porque é um desequilíbrio mineral, é um desequilíbrio de aminoácidos que tá gerando um comportamento depressivo, que tá gerando um comportamento obsessivo, que tá gerando um pensamento, uma neurose, uma psicose. E, às vezes, pode ser também um protozoário, um verme, que tá ali emitindo aquele tipo de padrão, que tem um comportamento raivoso, que é quando eles estão se acasalando. Então, tudo isso. A gente não pode tirar o físico da jogada. A gente não pode achar que o físico não vai influenciar na nossa psique. Porque vai. Então, basicamente, o que o cara decidiu mudar é mudar tudo. Não adianta mudar um ponto. É por isso que eu tô falando. É mudar tudo. Não é só a tua mente. Aqueles gurus falam, pense positivo, pense positivo, medite. Você pensa positivo até que você tomou a primeira porrada. Exato. Não é só isso. Porque o teu corpo não tá forte o suficiente. Ele não tá com as defesas tão instauradas pra você lidar com aquele pensamento rígido, aquele pensamento severo, que a gente tem isso. Sim. Nós somos rígidos com nós mesmos. Qual é o maior... O ar tá forte alguma coisa? Não, tá uma delícia. Tá bem bom. Qual é o nosso maior inimigo? Nós mesmo. Quem que tem o poder de nos acabar? Nós mesmos. É o nosso poder de autocrítica. Então, assim, a autocrítica vem porque o nosso corpo também tá fraco. Então, é aquilo. Dá condições pro nosso corpo, nosso corpo físico, nosso corpo mental e nosso corpo espiritual. Porque também... Qual é a grande anima que o Jung falava? Da onde que tá vindo esse anima? De algum lugar? O que que anima? Anima é o nosso espírito. É o que dá a nossa potência. E que os cientistas estão comprovando isso por A mais B. Daqui a pouco a gente vai ter isso... Eu adoro neurociência. Daqui a pouco a gente vai ter isso, comprovação. A gente vai ver nos aparelhos a alma. A gente vai ver isso, os biofótons, tudo isso a gente tá... Eles tá sendo revelados. Só que tá sendo revelado aos poucos. Porque imagina chegar essa enxurrada de informação na sociedade. Na sociedade que tá ainda limitada vendo só um tipo de esfera. É muita coisa. É muita coisa que lá fora eles já decodificaram. O mundo é uma grande decodificação das coisas. Não existe mais de novo. Você acredita que a gente tá inventando coisas ou a gente tá só redescobrindo coisas? Eu acho que a gente tá... Um pouco dos dois, na real. Um pouco dos dois. Um combinado com o outro. É, um combinado com o outro. Acho que veio um acúmulo de informação donada. Donada. Foi assim. De repente surgiu o YouTube, Google, Paloci, o quê? Galera mais jovem, ok. Eles já processaram. Eu peguei a internet, a idade deles, a internet era discada, né? Você tinha o Wig. Então, assim, veio um acesso à informação. Então, a gente quer uma notícia. Abre o TikTok ali. Ou o Reels do Instagram. Ou qualquer coisa. Qualquer rede social que tu abrir agora. Em 3D dado ali, tu consumiu 15 vídeos. E conteúdos aleatórios. Aleatórios. E esse acesso à informação, veio geral. E abriu a cabeça de muita gente também, ferrou. Ferra, mas abre. Sim. Sabe? É o paradoxo do qual a gente vive, né? E aí você começa, dentro disso, a se reinventar. E também inventar. Você fala, cara, agora eu tenho mais acesso a conhecimento. Conhecimento abre a tua mente pra criar coisas novas. A partir da decodificação daquilo que já existia ao nosso redor, né? Através da tecnologia que ela trouxe isso. E esse super estímulo de informação é a gente ter que parar e pensar. O que que de fato a gente deve consumir? Exatamente. E o que que essa galera agora tá vendo de empecilho? Caraca, eu tenho que saber tudo. Então, assim, eles estão... É, tá muito isso. E o Pedro tá sendo muito grande. E, gente, tá tudo bem você não saber de tudo. A gente não é o tio Google. A gente não é uma inteligência artificial que a gente capta um padrão de... Padrão numérico, padrão de uma palavra-chave. Adorei o que você falou agora. Eu vou te dizer o porquê, mas termina com isso assim. A gente não é uma palavra-chave que a gente tem que fazer ramificações e vários tipos de conteúdo, né? A internet tá aí pra nos ajudar. Ela não tá pra nos atrapalhar. É só como a gente vai olhar, como que vai ser a nossa percepção disso. Exatamente. Tirar isso do nosso peso, dos nossos ombros, o peso dos nossos ombros, sabe? E usar isso como ferramenta. Não a ferramenta que vai nos usar. Nós iremos usar a ferramenta. Então, a gente tem que... A gente tá aqui num mundo, mundinho meio cruel, né? A gente tem que tá percebendo, se percebendo o tempo inteiro. Não, e você falou, é muito legal, gente. Não precisa... A galera me cobra muito. E eu falo, tô nem aí. Eu não gosto de política, por exemplo. Não gosto. Não me interessa. Pra mim não muda porra nenhuma. Ah, você tá errado. Então você escuta o Flávio Augusto, que é bilionário, falando pra ele que na Dilma não... Não importou. Ele ganhou dinheiro em todos os momentos da vida dele. Porque não importa. Você entendeu? Sim. Você vai ter que jogar o jogo. Vai aumentar a gasolina. Você vai ter que ser criativo. Sabe? Eu acho que assim... E eu não... E de verdade não sou muito... Não acredito que vá mudar pela base, não pelo político em si. É, porque tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Eles só tão fazendo aquele jogo em futebol, briga de time. Briga de time. Pra você se distrair. Na verdade eles são fatores extrastores, né? Exatamente. Porque a grande jurisdição, encaminhamento ali do plano de governo, está muito maior do que eles. É, exatamente. É muito maior do que a briga, né? Do A, B e C. Agora a gente vai até... Eu vou até terminar essa resenha explicando o negócio do estímulo. Aham. Eu realmente não gosto de consumir política, o assunto. Primeiro que eu acho que tá uma extrema idade, polarizar. Não gosto, eu acho um assunto chato, desinteressante, porque não vai mudar minha opinião. Não vai, de fato vai mudar a minha vida? Não. Pode mudar a longo prazo? Pode. Pô, tá, sei lá, menos dinheiro. Mas, de fato... Só as situações do mercado. É, eu vou ter que continuar na luta, me adaptando. E uma das coisas que as pessoas falam... Ah, como é que você acha que o brasileiro, quando o William Bonnard fala todo dia de crise, 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 lá no Jornal Nacional? Cara, eu percebo que quem consome muito jornal é depressivo. É depressivo. Porque você só escuta desgraça, crise... Porra, você assistiu da Atena... Quem assistiu da Atena e fala que ele vai... Não sai de casa. É, o cara fica assustado. Não sai de casa. Eu trabalho em TV. Esse é exatamente o efeito que eles querem. Eles estão imprintando o tempo inteiro. Te manter o medo. É o tempo inteiro, desde que... Com a criação da TV, eles imprintam ali toda a parte... Exatamente. É exatamente o ponto. Moldam você. Eles estão moldando o teu mindset. Eles estão moldando o teu mindset. Minha mãe, por exemplo, passa o dia inteiro na CNN. Minha mãe desliga a CNN. Ela não fala nada positivo. Sim. Sim. É só desgraça. Eu falo, eu não quero ouvir, não me interessa. Mas tem que saber. Você tem que saber de política. Eu não tenho que saber de política. É legal porque o político vem aqui e me ensina. Sim. Ok. Sim. Então a galera tem essa cobrança porque eu toco um podcast que eu tenho que entender de tudo. Não entendo de tudo, cara. Não tem. E não gosto de política e não tenho obrigação. E ainda bem que tem certos indivíduos que vão entender de um assunto mais do que você. E essa é a graça da vida. Cada um vai se complementando. Eu não estou aqui para dar opinião. Estou aqui para ouvir. Exato. Exato. A gente não tem que ter opinião para tudo, gente. A gente tem que escutar e a gente tem que entender que as outras pessoas vão entender de mais um assunto aqui e outro ali. E a graça é essa troca. Essa convivência. Essa interação que a gente tem, né? E tirar esse peso. De que conforme a tecnologia vai aumentando. Eu sou obrigado. Porque nós somos obrigados. A gente não é obrigado a nada. A gente mal se entende. A gente é a única... A gente mal se conhece. E quer entender do próximo. É que você é uma mulher elegante. Eu falo muito palavrão aqui, mas eu não quero... Assim, eu detesto cagador de regra. Ai, sim. Eu detesto. Aham. Sim. Detesto. Somos dois. Não gosto, cara. Não gosto. Não venha meter... Não gosto. Se tentar, eu já dou... Se você é especialista naquilo, ok. Não, mas a gente tem que se colocar... Tudo, ele quer cagar regra. A gente tem que se colocar no ato de observar. A gente vai observar. Cada situação é uma situação. Não tem... Não existe verdade absoluta. Além das leis divinas, as leis físicas, que de fato a gente não tem como mudá-las, né? E burlar isso. Não existe nada de comportamento aqui e de criação humana. Porque toda essa sociedade que a gente vive é uma criação humana. Sim. A gente vive numa sociedade artificial. Sim. Então, assim, quem dita a regra somos nós mesmos, que somos voláteis, vulneráveis, que estamos mudando o tempo inteiro. Então, como que vai ter uma verdade absoluta em relação àquilo? Acho que a única coisa que a gente precisa, de fato, da política é pegar a oscilação monetária. É. Pra gente entender e se adaptar a isso. Exatamente. Porque nada mais é do que uma especulação também da mente humana, não é? Exatamente. Não é? A gente indo mais pra reta, afinal, nosso papo tá incrível. Já tá adorando o que eu... Não. E já estamos com o quanto tempo? Ah, é? Estamos indo bem. Você viu como passa rápido? Meu Deus. É que psicologia é um assunto que eu gosto muito. Aham. Né? Porque só falando de nós, né? De nós. E eu gosto muito de me autoanalisar. Não tenho nenhum estudo, assim. Tenho um pouco a pouco de conhecimento. Não, mas você é bem... Você é bem rápido. Você é bem observador. Acho que é por isso que isso aqui dá certo. É. Pra fazer tanta entrevista, assim, né? Tem que ser. Tem que ser rápido, né? Eu sou foda. Segura vez que eu falo isso, eu sou foda. Vai empretando. Vai empretando. Já vai aqui, ó. Me conscientizando, né? Qual que é se... Você hoje atua... Você tem um canal onde você espalha a palavra? Ou você tá quietinha com toda a escrita? Tô quietinha. E todo mundo me fobra. Cagada. Ó, a partir de hoje, eu me comprometo a ser uma nova pessoa, tá? Porque nós temos que nos renovar aqui. Exatamente. Não somos perfeitos. Me cobre. TikTok. Então, pois é. Ó, você sabe o que a galera fala? Já vou te dar. Me dá dica, me dá dica. Todo mundo fala. Ah, o TikTok é de dança. Primeiro que nem é a proposta do TikTok. Não. TikTok é tutoriais. Pois é. E outra, o algoritmo do TikTok é legal porque ele ainda tá distribuindo bem, sem custo. Sim. E se você quiser impulsionar bem barato, E você consegue realmente crescer e passar esse teu conteúdo. Eu não, nunca, eu mal vejo dança, dancinha, essas coisas. É mais coisa legal ali. Ele te entrega conforme o tipo de produto que você consome. Tem um monte de psicóloga que eu acompanho no TikTok, que falam coisas legais. É muito show. É muito show. Tem o Instagram, mas vai pro TikTok também, que você vai crescer mais rápido, vai alcançar mais pessoas. Mais números. Vai ser fácil. Muito obrigada pela dica. Nada melhor do que alguém que nem tem o TikTok. Tem que ter. Vamos abrir um TikTok. Vamos abrir. Depois que eu mostro nos vídeos. Aqui como é que a galera... Meu, câmera aqui, simplão. Pois é. Dá uma dica, três minutinhos, tchau e segue. Porque tudo isso que você tá falando tem que ser passado pra frente. E eu adoro comunicar. Eu adoro. Eu me sinto feliz comunicando. Você só não faz. Eu só não faço. Vamos lá. Tem que ter a mudança. Só tem que ter a mudança. É promessa. É promessa pra próxima semana. Então, promessa pra hoje já. Pra hoje. Já vai lá. Já vai lá. TikTok. Já mete lá um canal. Já solta um vídeo de hoje. Manda o link que a gente até segue aqui e compartilha. Viu? Agora que eu tenho os cortes daqui. Depois daqui a um tempo... Eu não sei porque o Fê tá me devendo uns cortes aí. Mas vai ter os trechos, os melhores momentos. Ah, legal. Já pega e reposta lá. Que legal. Já tem um conteúdo. É, daqui você já vai sair o conteúdo. Porque eu tenho aquela licença Creative Commons. Você não deve saber se é no YouTube, né? Não. No YouTube tem uma licença que se chama Creative Commons. Que quer dizer que esse vídeo aqui você pode usar sem eu te dar direito autoral. Sem eu te processar, por exemplo. Você pode usar na íntegra. Ah, então é como se fosse um selo online. Que me libera de estar utilizando esse material, esse conteúdo. É, por isso. Se eu boto lá que eu não sou um produtor que tem Creative Commons. A pessoa pegar meu vídeo e publicar no canal dele. Ele toma strike e eu posso derrubar o canal dele, por exemplo. Ah, entendi. Entendeu? Ó, já é bom saber essa dica. Então, assim. Você não pode usar o conteúdo dos outros. Mas quando você coloca podcast. Todo podcast faz isso. Coloca Creative Commons. Que aí você pode usar. Você pode estar segmentando para todo tipo de plataforma. É, você pode pegar todo meu vídeo na íntegra e jogar no teu canal no YouTube, por exemplo. Não tem problema. Ou os cortes, o melhor momento. Não tem essa frescura. Adorei bater esse papo contigo. Ah, eu já, sério que já acabou. Eu já acabou. Eu vou falar. Eu venho toda semana. Eu venho toda semana. Venho toda semana. Venho toda semana. Venho gravar TikTok daqui. Vamos. Fechou? Muito obrigada a minha entrevista. Obrigada mesmo. Depois a gente faz parte 2. Às vezes a gente repete. Tá. Fazer a parte 2. Obrigadão. Vamos fazer com certeza. Não, deixa eu ver. Isso aqui é para lembrar do amor, que a gente tem que ter, se conectar a frequência cerebral com a frequência do nosso coração, que aí a gente realmente se torna mais dignos de habitar. Menos frios. Menos frios e mais dignos de habitar esse planeta lindo que a gente está massacrando, né? Está detonando. Está detonando. Gente, gostou esse papo? Está incrível. Acompanha ela. Por enquanto vai ter. Acompanha ela no Instagram. Está aqui o arroba. Mas fica ligado. Como é que está a sua arroba no Instagram? A gente vai lançar esse arroba Jordana com dois Ns Vidal. Tá. Esse nome vai ser um pouco difícil de ter liberado lá no TikTok. Jordana com dois Ns. Mas vamos lançar essa plataforma do TikTok. Vou começar a gerar, distribuir conteúdo. E as pessoas, se quiserem... Espalha a palavra. Se as pessoas quiserem entrar em contato comigo, manda DM, atendimento online. Estou aqui disponível. Também estou me ressignificando. Saí de dentro da clínica de medicina integrativa. E vamos agora para o... Próximo passo. Para o próximo passo, né? Isso aí. Vamos interagir mais. Show de bola. Joinha para ajudar o algoritmo a entender que a galera está curtindo. Se inscreve. 83% das pessoas que assistem não se inscreve. Não custa nada, é só apertar e se inscrever. E até o próximo. Tchau.